Ó, vai começar a rodada, eu preciso mostrar uma coisa muito importante pra vocês, ó. São 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã, então só por isso a gente merece muito like, muito like. Porque a gente levanta cedo pra executar essa rodada pra vocês. Tô sozinho de novo, tô sozinho, o Carol me abandonou, estou sozinho, a Carol não quer mais ser minha amiga, a Carol não quer mais compartilhar comigo. A Gabriela tem o fator Manuela, que ela não pode estar aqui, né Manu? Então, estou sozinho hoje para falar de final de conferência. Hoje eu não tô clubista, preciso falar isso inclusive. Não, eu vim aqui sem clubismo, vim aqui sem clubismo, não quero, não estou querendo puxar sardinha pra nenhum time, não quero fazer isso. Acho muito errado quem faz isso, acho muitíssimo errado quem faz isso, é só isso que eu queria avisar vocês, tá bom? Estamos chegando perto da nossa meta, tá? Ó aqui, ó, ó. Ai caralho, você vai lá, segue a gente no Instagram, tá aqui o Instagram de todo mundo, aqui embaixo tá o nosso Instagram. Então segue o meu Instagram, segue o do Gustavinho, segue o da Gabi, segue o da Carol, segue o do Chua, que daqui a pouquinho quando a gente bater a meta, tá quase, tá muito perto de todo mundo bater a meta. Batendo a meta, a gente vai passar os tênis do Harden pra vocês, ou pode passar uma camiseta, ou pode passar alguma bola, não sei, então vai. Eu sei que você é basqueteiro, você curte, você quer alguma coisa, então vai. Vai, segue, segue logo, ó, vou fazer a cara de mão. Segue logo, mano. Seguiu? E agora? Boa, caralho. Boston e Cleveland. Boston e Cleveland, primeiro jogo, nós queríamos muito. A Gabriela fez um tweet muito bom no canal Chua. Se você não segue o Twitter do canal Chua, você é um tremendo saco de vacilo. A Gabi fez um tweet muito bom, que tudo que a gente queria ver nessa final de conferência era um Kyrie Irving versus LeBron James. Infelizmente, nós não temos Kyrie Irving, mas o quê? Nós temos LeBron James. E aí eu conto uma coisinha pra vocês, uma historinha. Brad Stevens! É Steve! Brad Stevens... Ah, até bateu saudade do Steve, se você não tá ligado. Brad Stevens, ele tinha uma missão. Pra quem assistiu Cleveland e Toronto, observou que tem que parar o LeBron, de qualquer jeito. É lógico que o time inteiro do Cleveland é muito bom, mas você tem que parar o LeBron. Não tem jeito. E Brad Stevens tinha essa missão. Ele tem essa missão inteira, aliás, na série, não é só nesse jogo. Porque um joguinho não faz muita diferença. E ele conseguiu executar perfeitamente. 25% da meta concluída. Falta 75% agora, Brad Stevens. É só seguir assim que você consegue eliminar o Cleveland. Só pra você ter uma ideia, nesse jogo, o time inteiro do Cleveland teve 9 turnovers. Só 7 foram no LeBron. Ou seja, o LeBron errou pra ganhar a esse jogo. O LeBron fez 15 pontos. Não foi nem o cestinha. Quem foi o cestinha desse jogo foi o Kevin Love. Além disso, o time inteiro titular do Cleveland fez 46 pontos ao todo na partida. Ou seja, o time inteiro titular foi bem marcado. Temos que dar os parabéns pra Brad Stevens. Esse time marcou muito bem. O time inteiro do Celtics. Não vamos tirar o mérito também dos nossos amigos. Jalen Brown, que fez 23 pontos. O Marcos Morris, que fez 21 pontos e 10 rebotes. E a Harvard com seus 20 pontos. Esse time jogou muito. O Boston segurou muito bem o Cleveland. Chegou a abrir quase 30 pontos de diferença. Abriu 30 pontos de diferença. Foi sensacional. Merece todos os méritos. Só pra você ter uma ideia de como foi esse jogo. O primeiro quarto terminou 36 a 18 já pro Boston. A partir disso, o Cleveland não conseguiu fazer mais nada. O terceiro quarto, ele tentou uma reação. Não conseguiu. Chegou no último quarto. O Teronu tirou todo mundo. Pegou e falou. Quer saber? Já perdemos o jogo. Tira todo mundo. Não tem jeito. Parabéns pro time do Boston. Fez um excelente primeiro jogo. Uma pena. Porque eu queria ver um jogo muito mais competitivo. Não que não foi um jogo perfeito do Boston. Mas eu queria ver. A gente gosta de ver. Pá, pau. Igual o outro jogo que eu vou falar. Que foi pau, pau. A gente quer ver. A gente quer ver o jogo inteiro ali. A pontuação colada. É que a gente quer ver. Mas foi isso. Aí terminou o jogo. Essa parte é boa. Terminou o jogo. Chegaram pro LeBron. E falaram. Aí, puta. É um prato cheio pro repórter, né? LeBron James não jogou bem. Foi bem marcado. Perdeu o primeiro jogo pra Boston. Final de conferência. Oh, meu Deus. Será que o Cleveland está fora da final? Será que o LeBron James vai ficar fora finalmente de uma final? Da NBA nesses últimos anos? Aí ele respondeu assim. Eu tenho zero nível de preocupação nessa fase. Eu não fui para a faculdade. Então não é March Madness. Oh, LeBron. É demais. Ele é sensacional. E ele ainda pegou e falou que além disso. Ele não se preocupa o quão ruim ele foi na noite. Ele pode ter ido muito mal naquela noite. Não importa. Porque ele vai ter oportunidade ainda de jogar. De ter o jogo 2. Está só 1x0 pra Boston. Então ele pode ter jogado o pior jogo da vida dele. Mas isso não vai alterar tanto o resultado final. Está certo? Teremos o jogo 2. Hoje é dia de jogo 2. 9 e meia. Esse jogo vai passar na ESPN. Então confere lá. Vai ser sensacional. Eu acho. Vamos lá. Eu sempre coloco as minhas após aqui. O pessoal pede. Eu fiquei observando com os joseiros. Eles pedem sempre minhas opiniões dos próximos jogos. Vamos ver. O que eu acho desse próximo jogo. 2x0 pro Boston. Olha, e vai ser um 2x0 pro Boston. Pau a pau. O Lebron James vai voltar com tudo pra esse jogo. O Lebron James. Olha o histórico dele. Quando ele vai muito mal numa partida. Ou quando ele não apresenta o seu melhor. Ele volta destruindo. Destruindo. Então assim. 2x0 pro Boston. Com um Lebron James sensacional. E vai ser decidido ali no detalhe. Golden State e Houston. Antes de eu falar desse jogo. Nós temos uma coisa muito importante pra falar. Saiu a convocação da seleção. Ontem na coletiva. O Tite fez a coletiva. Ele falou o nome dos 23 que ele queria. Depois ele falou que ainda tem uns 12. Eu espero estar entre os 12. Porque eu fiz um bom desempenho aí. Na Supercopa Desimpedidos. Então eu acho que. Talvez eu não mereça estar no titular ali. No time principal. Porque eu não fui convocado nenhuma vez. Então eu não tenho ali. Tudo que o professor tá esperando. Mas eu acho que aí eu posso estar ali. Eu acho que eu posso. Não posso. A Carol não tá aqui. Eu vou perguntar. Aí às vezes eu acho que eu estou falando demais. E a Carol não está aqui pra me parar. Pra falar. Porque a Carol para. Fala. Troca. E eu não tô aqui. Então eu tô com o que eu tinha que falar. Então Carol. Você que está aí editando. Agora está um pouco nervosa comigo. Está um pouco irritada. Acabou. Ele falou. Começou a coletiva. O pessoal começou a fazer perguntas. E aí uma das respostas que ele deu. O Tite foi sensacional. Ele usou o Nenê como referência. Ele falou. Eu vi uma entrevista do Nenê. Ele fez uma observação a respeito dos atletas. Ele falou de consistência de carreira. Consistência do momento. E na sequência do trabalho. Talvez esse fator dentro da seleção. E da própria carreira. A credencia este momento máximo. Principalmente a Copa do Mundo. Ou seja. Nenê Hilario. Que a gente conhece. Nenê Hilario. Que a gente ama. Nenê Hilario. Que a gente espera. Eu espero muito. Eu torço muito pro Nenê. Ganhar a NBA esse ano. Ele é referência. Pra seleção do Tite. Então você imagina. Você imagina como o maluco é foda irmão. Você imagina como o maluco tem uma competência desgraçada. O maluco tem irmão. Então é isso mesmo. Porra. Fiquei muito feliz. Na hora que eu tava ali. Eu falei. Caralho. Falei. Fiquei muito feliz. Nenê mandou. Postou no Instagram dele. Siga o Instagram do Nenê também. Que é sensacional. Postou agradecendo e tudo mais. Mas vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. Esse jogo eu separei alguns tópicos. Porque esse jogo foi sensacional. Esse jogo foi demais. Eu avisei. Vale a pena assistir todas as partidas dessa série. Porque essa série vai ser demais. Essa série. Só pra você ter uma ideia. Terminou o primeiro tempo empatado. O primeiro quarto. Terminou com quase. Cada um que tinha. Primeiro quarto. Cada time chegou a fazer 40 pontos ali. No primeiro quarto. Terminou o segundo quarto. Com 56 pontos empatados. Todo mundo. Jogo sensacional. Olha o que teve nesse jogo. Só pra eu te falar. A gente teve o... Eu separei uns tópicos. Nós tivemos Draymond Green. E Trevor Ariza. Que não queriam jogar. Eles só queriam fazer falta. E saiu o quanto antes da partida. Eles tentaram de tudo. Só pra você ter uma ideia. No início do terceiro quarto. Trevor Ariza já tinha 5 faltas. E ele não foi ajetado do jogo. Eu não sei como. Parabéns Trevor Ariza. Você fez uma função ali difícil. Nós tivemos um Uncle Breaker. Nossa. Chris Paul. Nossa. Esse momento foi o ápice para 2%. Chris Paul deu um Uncle Breaker no Steph Curry. Steph Curry caiu. Faleceu. No chão. Foi demais. Demais. Isso é... Tem essa final de conferência sensacional. Nós também tivemos o quê? Nós tivemos o Duran reclamando. Foi sensacional. No final do terceiro quarto. Falta na linha 1 ou 2 minutos para acabar o terceiro quarto. O Golden State abriu 13 pontos de diferença. E aí... Steve Kerr falou. Vem cá Kevin Durant. Dá uma descansadinha. O Duran já saiu puto. Porque ele estava jogando bem no terceiro quarto. Então ele saiu. Saiu reclamando com o Steve Kerr. Ele sentou no banco. Houston foi para o ataque. 3 pontos. Houston foi para o ataque. Falta de 3 pontos. Aí na hora que ele lance livre de 3 pontos. Ele falou. Volta. Pode voltar a Kevin Durant. Melhor você voltar. Melhor você voltar. O negócio ficou feio. Os caras tiraram 5 pontos rapidinho. Ele já mandou o Kevin Durant voltar. Nós tivemos o que mais? Nós tivemos um jogaço. Digno de final de conferência. Foi um jogão. Foi pau a pau o tempo inteiro. Uma pena. Que não sei o que acontece. Com o Golden State no terceiro quarto. Só para você ter uma ideia. Kevin Durant jogou muito. Foi o melhor da partida na minha opinião. Ele teve 37 pontos. 15 deles. Só no terceiro quarto. É sensacional. Klay Thompson jogou muito também no terceiro quarto. Nós tivemos também. Stephen Kerr que não fez uma aparição tão bonitinha. Mas estava lá. Ele teve um momento crucial. Que ele acertou 3 bolas seguidas. Stephen Kerr também jogou bem. Aí do outro lado. Nós tivemos um James Harden impecável. O James Harden fez 41 pontos. E 7 assistências nesse jogo. Nós tivemos um Chris Paul também que jogou bem. O Capelano apareceu tanto. Foi um jogo digno de final de conferência. Só não foi 100% bom. Porque chegou no finalzinho ali. O Golden State conseguiu abrir a diferença. E aí a gente não viu. Eu gosto. Eu gosto de ver final pegando fogo. Eu gosto de ver bola sendo decidida. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de um momento clutch. Um momento game winner. Um momento buzzer beater. Todo mundo gosta disso. Então foi um jogo sensacional. Assistam essa série. Olha. Eu acho que após essas atuações de Boston e Golden State. Eles começaram bem a caminhada. E eles têm muita chance de se encontrar na final da NBA. Mas, amigo. Não podemos brincar em serviço. De um lado nós temos LeBron. Do outro lado nós temos James Harden. Então não dá para zoar. Não dá para tirar o pé do acelerador. O jogo vai ser sensacional. As finais vão ser boas. Assistam todos os jogos se possível. Sigam as nossas redes sociais. Amanhã tem Golden State e Houston. À quinta-feira vai sair o próximo rodada. Confere aqui. Se inscreva se você é novo. Deixa seu like. Vocês devem ter deixado seu like logo de manhã. Porque 8h15. Se eu estou um pouco lesado ainda. É porque eu estou muito cedo, irmão. É porque eu estou morrendo de sono ainda. Beleza? É isso. Um beijo. Carol, obrigado por você editar este vídeo. Você é maravilhosa. Manu, Gabi, saudades. Gustavinho, saudades também. Estou aqui sozinho neste recinto. Um beijo a todos.